Música O Espírito Santo já ultrapassou a média nacional de vacinação contra o HPV. Segundo a Secretaria de Estado, mais de 2.300 meninas com idade entre 11 e 13 anos já foram vacinadas na capital até a última sexta-feira. O que representa 32% do público-alvo. A meta é vacinar 6.400 meninas até o dia 10 de abril, quando termina a campanha nacional. Lembrando que a vacina vai ser aplicada em três doses. A primeira agora em março, a segunda daqui a seis meses e a próxima em cinco anos. Dia difícil para quem buscou atendimento no Hospital das Clínicas UCAM em Vitória. Funcionários públicos estão em greve. O movimento é nacional. Confusão e muito bate-boca. É, tem dígito. Caramba. Não. Presta atenção. É programa, é programa. Se ele estiver dentro do programa, vai. Mas não sou eu que vou avaliar, minha senhora. Não sou eu. Foi assim em vários setores do Hospital Universitário em Maruípe, Vitória, na manhã desta segunda-feira. No laboratório, vários pacientes não conseguiram fazer exames. Chegou para fazer o quê? Tirar sangue. O senhor foi impedido de fazer? Foi impedido. Ela não quer fazer, não. Mandou, a gente sai de casa em jejum para vir fazer esse exame aqui. Chega aqui e não faz. Porque eles eram para fazer, não é? Então a senhora também foi esbarrada? Foi esbarrada para fazer. E a minha médica, dia 24, eu tenho a médica para mostrar o exame. Dizem que era para procurar esperar. Esperar quem ia chegar lá e marcar. Só que ninguém chegou até agora para marcar esse exame. E muitos sem resposta. A cirurgia está marcada para 16 de abril e eu não sei se eu vou poder fazer esse exame, porque ninguém dá a informação certa. Só fala que está de greve. É o resultado da greve dos trabalhadores da UFIS, oficializada nesta segunda-feira. Apenas serviços de internação, cirurgia e consultas de programas especiais funcionaram. A greve foi anunciada por todos os cantos do hospital. Do lado de fora, trabalhadores se concentraram em uma tenda. Teve gente que nem conseguiu entrar para trabalhar. As pessoas de trabalhar. Eu falei que a iluminação da sala é importante para o trabalho e eles não querem permitir que a sala tenha iluminação adequada para o trabalho. Ou seja, o movimento de greve está atrapalhando o trabalho das pessoas que estão a fim de fazer a população ser respeitada no seu direito de acesso à saúde. Todos os trabalhadores das universidades federais do Brasil resolveram aderir à greve, inclusive os hospitais universitários. Aqui no Espírito Santo, o movimento grevista foi deflagrado no dia 9 de fevereiro. Os trabalhadores estão insatisfeitos com o governo federal pela falta de acordo com relação à recomposição salarial dos trabalhadores de 2012. E eles também lutam contra a privatização do hospital. Em primeiro lugar, foi que o governo não cumpriu o acordo da greve de 2012. Ele fez um acordo com todos os trabalhadores do Serviço Federal que daria três parcelas de 5%, uma cada ano. Esses 15% que ainda não se completam, que se completam agora, o que acontece? Ele já foi todo consumido pela inflação. Já tem uma perda de mais de 9%. O governo fez uma grande maquiagem, privatizou o hospital, desvinculou o hospital da UFES, vai contratar pessoal, mas não tem recurso sequer para comprar um antibiótico. O sindicato da categoria disse que a população não será prejudicada, mas a greve é por tempo indeterminado. Os trabalhadores prometem continuar de braços cruzados se não houver acordo. Vai ser por tempo indeterminado. A hora que o governo resolver dialogar e resolver efetivamente cumprir o acordo, a gente suspende a greve. A UFES informou que a greve dos servidores é parcial e que estão mantidos os atendimentos de emergência e urgência e os serviços de acompanhamento a pacientes com diabetes, tuberculose e câncer. A direção do hospital diz ainda que está em negociação com o sindicato dos servidores com o objetivo de garantir o atendimento aos pacientes que já tinham consultas ou procedimentos agendados. E técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente ainda estão em alerta por causa do incêndio que destruiu boa parte do Parque Paulo César Vinha em Guarapari. O fogo começou na quinta-feira da semana passada. Os bombeiros precisaram acoplar 20 mangueiras para chegar até os focos do incêndio. Neste domingo, 20 homens, 3 viaturas e equipes do IEMA e do Parque participaram da operação de rescaldo. O trabalho começou antes mesmo do amanhecer. A chuva resfriou o solo e a vegetação, mas não foi suficiente. O foco agora é evitar que o incêndio que agora está controlado venha a ter uma regnição. E embora esteja um tempo chuvoso, um tempo frio, bastante úmido, ainda não é suficiente para conter o incêndio subterrâneo. De acordo com a coordenação, um terço do parque foi consumido pelas chamas, ou seja, 500 hectares. O incêndio foi controlado no sábado e os bombeiros agora combatem cinco focos de incêndio abaixo da superfície do solo. O trabalho agora se concentra numa área de acesso complicado, de mata mais fechada. A fumaça literalmente brota do chão e aos poucos vai consumindo o solo e a vegetação. O que está pegando fogo agora é matéria orgânica sedimentada, chamada turfa. Esses focos podem chegar até dois metros abaixo da superfície do solo e, como a gente pode ver, vem queimando a vegetação de baixo para cima. A chuva colaboraria bastante com a gente para que a gente tivesse uma inundação dessa porção da vegetação, que é a porção superficial e a porção subterrânea, que é onde ocorre e se desenvolve o incêndio turfa. Não encerraremos o trabalho até a extinção completa dos pontos quentes aqui no Paulo César Vinha. Nossa equipe flagrou os restos de um animal morto durante o incêndio e até passarinhos em busca de alimento no meio do que restou da vegetação. Ainda não se pode afirmar o que causou o incêndio, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, a previsão é de que a perícia seja realizada a partir dessa segunda-feira. Pois é, e o Corpo de Bombeiros informou que o trabalho da corporação já foi concluído, mas ainda existem dois pontos com focos de fogo subterrâneo. Hoje é segunda-feira e temos uma nova enquete para sua participação aqui no Hora News. E o assunto é a Copa do Mundo. Veja só. A Copa do Mundo está chegando e a polêmica permanece. Na sua opinião, a Copa no Brasil vai ser bom ou ruim para o país? Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose e o Ministério da Saúde vai disponibilizar testes rápidos para o diagnóstico da doença na rede pública. No Espírito Santo, as cidades de Vila Velha, Cariacica, Serra e Vitória vão receber os kits. Em 2012, o Brasil registrou 70 mil novos casos de tuberculose. No país, a doença representa a quarta morte por causa de problemas infecciosos. No próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro, de Itapemirim. O Hora News volta já.